Você se sente desconfortável quando chega o verão porque tem que ir pra praia, usar biquíni, daí você olha pro lado, vê aquele monte de corpo lindo e sente que o seu corpo não se encaixa nessa beleza toda? Se a sua resposta for sim, saiba que eu também. A estrutura do meu corpo é magra, mas eu tenho bastante peito e isso me incomoda e muitas das vezes me envergonha também. Eu fico no eterno looping de me aceitar do jeito que eu sou e encontrar a beleza nas coisas e ao mesmo tempo não, eu não tô satisfeita, eu não quero mostrar isso. Acredito que a maioria das mulheres se sente assim, cada uma com seu motivo. Uma se sente magrinha demais, a outra gorda demais, peita demais, bunda de menos no final das contas. Ninguém é perfeito, somos assimétricos, os corpos são diferentes e isso deveria ser mágico, lindo e transformador. Mas a realidade não é assim. Sei que essa insatisfação também ocorre do outro lado do masculino, porém em proporções menores e em pressões menores, mas a verdade é que isso acontece sim. Às vezes você se compara com alguém que tá na praia e você deseja ter o corpo dessa pessoa e essa pessoa tá se comparando com uma outra pessoa e ela também deseja ter o corpo de outra pessoa. Então assim, são sentimentos, não tem como a gente medir, é individual e tá todo mundo no mesmo barco. Essa é a verdade. Claro que com proporções diferentes de cobrança, mas no final das contas o que te adoece é a sua autocobrança. Uma coisa que melhorou muito o meu desconforto foi descobrir qual era o biquíni ideal pra minha estrutura de corpo e é por isso que eu trouxe esse vídeo hoje. Existem modelos que favorecem cada tipo de corpo, o que não significa que você deve se colocar em uma caixinha. O modelo de biquíni que te favorece é aquele que você se sente gostosa, poderosa, maravilhosa. Eu não tô aqui pra editar a regra na sua vida, quem é dita a regra da sua vida é você. Se você se sente perfeita num biquíni que talvez eu diga aqui que não vai te favorecer, não importa. O que eu tô falando é só uma teoria. Na prática, o que conta é como você se sente bem. Agora, se você não se sente e quer mudar isso na sua vida, esse vídeo certamente vai fazer sentido pra você. Bora entender como cada tipo de corpo se favorece com o modelo de biquíni? Bora! Se você é nova por aqui, muito bem-vindo ao meu canal. Seu Letícia Secato, amiga, vem que aqui é babado assim, ó. Esse canal é o mais babado do Brasil, por isso você deve se inscrever pra virar minha amiga. Deixa aqui nos comentários como você chegou até aqui. E pras minhas meninas, minha sociedade maravilhosa, deixa aqui nos comentários o que você quiser. Você vai comentar qualquer coisa só pra ajudar a blogueira de vocês, tá? Você vai escrever assim, ó, estou escrevendo porque eu te amo muito, entendeu? Pra gente ter esse vídeo engajado, porque eu sei que o poder de vocês é assim, surreal. Somos todas poderosas aqui. Te espero no Instagram pra gente conviver todos os dias juntas. E eu tenho uma linha de maquiagem dermocosmética, produtos da nova geração, que vão te deixar mais linda do que você já é e ainda vão tratar sua pele. Inclusive, tem um deles que eu quero mostrar, que é a bruma, é o produto assim, obrigatório no verão. Essa bruma, ela deixa o corpo todo iluminado, eu tô usando, não sei se dá pra ver, porque no sol que dá aquele pá, aquele destaque. Imagina você na praia, com seu corpo todo brilhando, perfeito, maravilhosa, gostosa. Amiga, vou te falar um negócio. Vale a pena. Vou começar pela minha anotação, favorecendo as feitudas do rolê, que é o meu, assim, desespero e ao mesmo tempo amor. Eu fico feliz, assim, quando a pessoa fala, ah, eu queria tanto ter o peito igual ao seu. Fico bem feliz e pensando, coitada, não sabe o que estás desejando, né, gente? Porque, assim, é difícil, meu peito é natural, ele é grande, parece que não, porque, assim, eu uso as roupas que me favorecem pra não destacar, porque é uma coisa que me incomoda, não que o peito grande seja feio. É que me incomoda, entendeu? Na praia, então, gente, eu me sinto bem desconfortável, mas vamos lá. A Fridela, né, se espreguiçando no chão, é uma coisa mais linda. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar as feitudas como dica dois. Vamos começar na primeira dica pra todos os corpos, né? Eu quero que você faça uma lista daquilo que você quer evidenciar no seu corpo e daquilo que você quer dar uma disfarçada, tipo assim, né, uma coisa que não te favorece tanto, você não se sente tão bem. Eu preciso que você lixe isso. Olha, eu quero destacar os meus peitinhos, minha bunda, mais os flancos, quadril, barriga, me incomoda um pouco, né? Ou as minhas amigas que não têm tanta bunda, não queriam que as pessoas vissem que eu tô, assim, né, desbundada. Mas, em contrapartida, eu tenho um tanquinho, assim, dos deuses. Então, faz a sua lista daquilo que te favorece e daquilo que não te favorece tanto assim. Gente, é muito normal, tá? Ninguém é perfeito, somos seres humanos. Vai ter um negócio ali que não tá tão bom e outro que vai tá, assim, top. Lê, não tenho nada que me favoreça. Eu olho pro espelho pelada ali no espelho e eu não vejo nada que me favoreça. Terapia, tá, meu amor? Ah, e tem que entrar com a terapia. Às vezes você tá passando por uma fase também, né? Mulheres que acabaram de ter filho, mas pode ser que você precise entrar numa terapia pra entender como você pode se olhar no espelho e ver esse mulherão que você é ou o que você pode fazer pra melhorar também, né? A gente tá em constante evolução. É pra isso que existimos e é pra isso que nos comunicamos, pra dizer, olha, eu estou num nível que o vídeo da Lê não vai ser suficiente. Eu preciso de ajudar. Você vê meu vídeo, óbvio, e procura uma terapia também, porque nós precisamos fazer terapia, todos nós, homens e mulheres. Combinado? Aí, beleza. Você fez a sua listinha e descobriu que você não quer evidenciar a parte de cima do seu corpo. Seja pela quantidade de peito, pra quem é como eu, que não fica muito, não se sente muito favorecida, ou porque tem o ombro largo demais, né? Tem gente que tem o corpo no formato triângulo invertido, existem vários nomes, nomenclaturas pra tipos de corpos, eu não gosto tanto de usar, eu acho que você sabe como é o seu corpo e é você que tem que saber como pessoa principal. Então, percebeu que essa área é muito grande, ou quer disfarçar os seios, o que você vai fazer, amiga? Primeiro, pra quem é do time das peitudas, procure biquínis que tenha estrutura, o ferrinho embaixo pra eu dar aquela levantada, a base mais grossa, né? Então, se você usa uma cortininha que é só aquele fiozinho que amarra, pode ser que não seja tão propenso pra você. Quando você escolhe um biquíni de estrutura, além do conforto de você poder se locomover, de você poder entrar no mar, de você poder jogar um vôlei, um ping-pong, ping-pong não, como não é aquilo? E joga assim com raquete? Comenta aqui que eu esqueci. Você vai ficar mais confortável e não vai evidenciar tanto quanto um biquíni de curtininha. Cuidado com o bojo, às vezes a pessoa pensa assim, ah, eu tenho peitão, então eu vou colocar o bojo que ele vai dar uma sustância. O bojo vai aumentar ainda mais o que já tá com volume aí, tá? Então, foca no ferrinho, na estrutura maior de biquíni. Se você é amiga que tem o ombro largo, né? E acho que isso aqui fica muito em evidência, evita biquínis que tem a alça muito grossa ou que tem um frufru na alça, um babado, porque quanto mais coisa você coloca aqui, mais volume, mais tecido, mais em evidência. Tem uma dica que eu estudei pra fazer esse vídeo, que ela falava assim, usa preto porque o preto disfarça o volume, né? Ah, quando você usa preto você fica mais magrinha, quando você usa roupa clara você fica mais gordinha. Eu acho isso a maior roubeira da vida quando a gente fala de biquíni, por quê? Cara, você tá no verão, tá na praia, você vai usar um negócio, ah, eu vou botar um biquíni preto porque eu sou muito... Amiga, só se for uma coisa que, tipo assim, ah, você é acostumada a usar preto, por exemplo, eu uso muitas cores, aí eu chego na praia no verão, solzão, pá, e eu vou colocar um pretinho básico pra disfarçar meu peito, eu não acho que seja pra tanto. Coloca a cor que te favoreça, que você se sinta bem. Meninas que amam estampa, a estampa evidencia? Evidencia, mas você se sente bem assim? Então tá, coloca uma estampa, mas procura o biquíni com ferrinho, a alcinha mais fina e não tão grossa, né, um biquíni bem estruturado, não tem problema, você não precisa se martirizar tanto pra poder esconder uma coisa que é do seu corpo. Claro que a gente disfarça, tira o centro de atenção pra gente se sentir melhor, mas não precisa de tanto, tá? Pode brilhar aí com a cor que você quiser, o verão é pra isso. Vamos falar de flancos, meninas que tem os flancos mais, né? Eu vejo muita gente falar assim, usa a calcinha mais grossa, que tem mais estrutura. Mas a verdade é que se você usar a calcinha que é mais grossa, mas ela for baixa, seus flancos vão chegar na praia primeiro que você. Pode sim ser um biquíni mais fininho, é claro que os biquínis de amarrar não vão favorecer tanto pra quem tem os flancos, mas eu prefiro que você use o de amarrar mais altinho do que o grosso baixo. Às vezes você consegue adaptar todos os seus biquínis, colocando ele um pouquinho mais por cima, vai ficar maravilhosa, gostosa, um charme, que você sabe que você tem um paranauê, que a mulher brasileira tem, né? Se você tem um corpo um pouco mais quadrado, sabe aquele corpo da mulher americana? Não tô falando de magreza não, tô falando de formato, tá? O hot paint pode ser interessante pra você, a questão da marquinha que talvez seja um saco, né? A dica 4, eu já vou colocar 2 em 1. As minhas amigas que tem muito quadril, tá? E as minhas amigas que são baixinhas e querem dar uma alongada na perna. Pra quem é baixinha, usar a asa delta é muito bom, porque você vai alongar a sua perna. É óbvio, né? Se você joga a calcinha mais pra cima, dá a impressão que você tem mais perna. Então é uma dica top. Depois você testa no espelho, tira uma foto, compara, coloca a calcinha mais pra baixo, a calcinha mais pra cima, o nome disso é autoconhecimento. Já as minhas amigas que tem muito quadril, tudo que vocês colocaram em evidência nas laterais vai ser um problema. Então às vezes o biquíni é liso, mas tem uma estampa na lateral. Vai evidenciar o quadril. A quinta dica é das minhas opostas, que tem pouco seio. Amiga, se joga na cortininha. A cortininha que fica bem franzidinha aqui embaixo, aí você franze bastante pra dar aquele voluminho. Se você quiser tentar um arozinho pra dar uma leve suspendidinha pra acumular o volume, mesmo que pouco, ele dá uma acumulada assim legal. Odeio bojo, tá? Bojo, olha, por mim nem existia bojo. Nem pra quem não tem muito peito, porque às vezes fica só o bojo. Aí o bojo fica sozinho ali, lá dentro, porque aquele ar não gosta. Aí a gente entra no mar, tem que fazer o quê? Apertar o bojo pra sair a água. Quem já fez isso, deixa um like nesse vídeo agora. Sabe um biquíni que eu acho lindo e que eu acho que fica bom pra todo mundo, pra quem tem muito peito, pra quem não tem? É aquele que ele é tipo uma faixa e ele tem um ombro só. Eu acho tão elegante, eu tenho um biquíni desse. Tem que tomar cuidado com a marquinha, eu sempre abaixo ele, deixa assim, eu não gosto de marquinha, ó, dá pra perceber, não tenho marca. Eu adoro aquele estilo porque dá pra ficar bonito em todos os tipos de peitos, pra quem tem, pra quem não tem. Depois você coloca uma pantalona branca e vai pra baladinha, nossa, fica um luxo. A sexta dica, vamos falar de bundas. Leite secado, o que que eu faço? Eu coloco um fio dental, eu coloco uma calcinha maior, eu coloco... Você vai colocar o que você se sente bem. Você quer a minha opinião, assim, de amiga e não, assim, de blogueira que tem que falar pra todo mundo? Eu acho que todos os mulheres deveriam usar uma... Eu não uso fio, fio não, eu não acho que favorece, porque eu tenho pontos, mas eu uso bem, entendeu? Acho que fica assim, ó, oi meu amor, tudo bem? Acho sexy, gosto de bunda pra jogo, tá? Eu não tenho muita bunda não, quem tem, então, ó, minha filha, vai, me ataca na nossa cara pra gente falar, olha só, ó, que raiva dessa menina. Olha a bunda dessa menina. É isso mesmo, vai pra praia pra ser notada. Hashtag bunda pra jogo. Vamos subir essa hashtag aqui nos comentários, por favor. E minha última dica pra fechar esse vídeo de verão, que inclusive, se vocês vissem o que eu tô vendo, eu tô vendo a praia, né? O meu apartamento, ele é igual um aquário, assim, depois vocês entrem lá no Instagram que eu postei uma foto de agora. Ele é igual um aquário, eu tô vendo a praia azulzinha, eu quero fazer o quê? Colocar meu biquíni e ir pro mar. Vou postar foto na praia depois. A última dica é, invista em acessórios, bijuteria, vai naquela lojinha baratinha de biju pra você não perder, né? Ai, vou louco de ouro, pra não empretar. E se entra no mar e perde, vai fazer o quê? Chorar. Coloca uma biju que seja descartável mesmo, bem baratinha, uma corrente bem bonita, cuidado com o sol, tá, amiga? Um brincão, que aí você vai dar evidência pro seu rosto, tá? Pro rosto maravilhoso que você tem. E aí aquele negocinho ou outro que não tá tão legal daqui pra baixo, ó, ninguém vai ver, vai passar batido. Então eu amo acessórios, coloco um chapéu de palha bem bonito. Olha eu. Você vai arrasar, amiga. Comenta aqui se esse vídeo foi satisfatório na sua vida. Eu tô aqui de todo meu coração só te passando a informação 5% gratuita. É só você se inscrever, deixar o like e compartilhar pra sua melhor amiga. Um beijo, bom verão, arrasa, posta bem maravilhosa na praia e me marca, Alex, você catou. Usei todas as dicas e estou aqui arrasando. Tchau. Tchau.